Dança Kuduro A mão pra cima, cintura solta, dá meia volta Dança Kuduro, não se cansa agora Começou a festa, mexa a cabeça E dança Kuduro E quem pode tomar a força que entra nas suas veias Fica quente, gruda na gente, fértil esquenta, incendeia E quem pode parar isso que descontrola sua cadeira Esse fogo que queima por dentro e lento, tudo me tempera A mão pra cima, cintura solta, dá meia volta E sacode duro, não se cansa agora Começou a festa, mexa a cabeça E sacode duro Balança é uma loucura Morena, vem do meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver mexer Kuduro Balança é uma loucura Morena, vem do meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi é pra quebrar Kuduro, vamos dançar Coduro, oi, 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 oi Seja morena ou loira, vem balançar Coduro, oi, 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 oi A mão pra cima, cintura solta Dá meia volta, dança Coduro Não se cansa agora Começou a festa, mexe a cabeça E dança Coduro A mão pra cima, cintura solta Dá meia volta, dança Coduro Não se cansa agora Começou a festa, mexe a cabeça E dança Coduro Balança, que é uma loucura Morena, vem do meu lado Ninguém vai encaparar Quero ver mexer Coduro Balança, que é uma loucura Morena, vem do meu lado Ninguém vai encaparar Coduro, oi, 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 oi É pra quebrar Coduro, vamos dançar Coduro Coduro, oi, 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 oi Seja morena ou loira, vem balançar Coduro, oi, 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 oi Dança Coduro A mão pra cima, cintura solta Dá meia volta Dança Coduro Não se cansa agora Começou a festa, mexe a cabeça E dança Coduro A mão pra cima, cintura solta Dá meia volta Dança Coduro Não se cansa agora Começou a festa, mexe a cabeça E dança Coduro E dança Coduro A CIDADE NO BRASIL